Bom dia pessoal, beleza? Só observação aqui galera Eu, enquanto eu peguei a Ego Revista Eu tinha deixado aqui as porteiras abertas aqui dessa manha do mendiga, muito rapadinha Só que como eu sei que o gado gosta muito de estar triando assim de capim assim novo Sabendo eu que aqui praticamente não tem nada para comer E daqui a pouco eu volto a isso da parrida, tudo a chinesa dá uma triada aqui na manga Onde saiu daqui um tempo atrás galera Bem rapado mesmo, mas é só para o gado mesmo dar uma deslanchada, uma caminhadinha No tempo aqui Aí vocês verem, ele está bem nessa manhinha aqui rapada Foi onde eu peguei Revista Mas isso aqui mesmo é só para o gado dar uma deslanchada aí O gado dá uma triada, dá uma climatizada Diz também pessoal, o gado gosta Não sei se vocês sabem, o gado gosta de triar Andar Saber se aqui tem mais comida ou menos comida do que o outro lado Apesar que o mendiga já está começando a brotar, está vendo? O tempo hoje, o tempo hoje está assim bem propiciado para chuva, está vendo? Muito nublado, graças a Deus Eu comecei a ver um solzinho naquela hora, mais cedo naquele vídeo Depois desse pôr Você pode ver que o gado, ele fica triando Aqui é onde eu comecei a tirar as madeiras aqui do alcalde de cheiro que eu derrubei Deixei tudo aí Já empiadinho para mim vir Acabar de tirar essa madeira Para nós estarmos fazendo na garagem Em nome de Jesus, agora tudo vai dar certo Como já está dando para nós todos, né? Deixa você ver, galera O gado está aí, belezinha O que eu vou fazer? Vou deixar o gado aqui Triar aqui Deixar eles aí, triar Porque estando aqui, agora ele vai dar uma Uma recatada aí, ó A de tardezinha, eu vou embora Aí eu jogo esse para fora Porque eu não estou querendo deixar A novia pintada aqui na parte de baixo, não Porque eu tenho medo De acontecer que ela pode parir E jogar o bezerro na cuia Como o bezerro aqui meu que já caiu dentro de cuia Morreu, afogado Dentro de cuia, transgrota Muito perigosa, liberando a cuia Aí eu prefiro que elas Tenham a gestação na parte de cima Ganham seus bebês aí na parte de cima Que é de menos risco Aí, ó Então, até isso aí A gente que mora na roça Vocês também Podem estar observando Vocês têm que ter essa observação Aí na propriedade suas Eu praticamente Eu considero aquela manga A manga na parte de cima É a manga da maternidade Ainda mais quando eu for fazer a divisão nela Que ela vai ficar dividida Lembrando vocês aí Que aqui não é o pasto Que esse gado fica não O gado fica naquela parte de cima lá Que eu quero levar vocês lá ainda Para nós tirar algumas ideias lá Porque a importância que é de você ter pastagem Nem que seja seca nesse período agora Porque o gado agora é a época Agora que o gado anda Com maricombe broto Anda triando Com até folha seca Conforme a fortaleza do lambe-lambe Que vocês colocaram no coxo Entendendo? Isso é importantíssimo Crucial agora nesse momento Vocês não deixar De forma alguma De forma alguma Faltar O sal mineral no coxo O que eles não encontram aqui Nessa palhada seca aqui Passam e pegam no coxo lá Olha lá A zifirina A larga zifirina está esperta Está vendo? Zifirina! Aí ó Pintada Pintada Logo logo também Já vai estar dando também aí Logo logo A gente vai dando acompanhamento Pessoal Fica então Um abraço para vocês Eu agora Eu faço café agora Faço café depois Faço café amanhã Já vou fazer o café Porque também Um homão que meu também Sem tomar nada Sem beber nada Não aguenta, né? Igualmente eu falei Nos outros vídeos Cuidado com fake news aí Gente que a gente Se põe na internet Beleza? Então abraço Se inscreve no canal Se não for inscrito Se inscreve no canal